Nunca não cai para o bote, cicloma, trai, trai Bota-te para o bote, cicloma, trai, trai Nossa missão, te amarei Bota-te para o bote, cicloma, trai, trai, trai Bota-te para o bote, cicloma, trai, trai Bota-te para o bote, cicloma, trai, 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 trai Bota-te para o bote, cicloma, trai, trai, trai Não há tão rústico mais aca, rústico, não há sim, né? Tá! Te dá amor, eu 아직 não ficoidi Eu já lembro que nós viramos Eu já lembro que nós vieramos Eu já lembro que seria Eu esposo de eu ganhar Eu caí Freem Eu pegamos Eu não andei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL